Tendo este diagrama, temos de calcular o comprimento de CF. Como já devem estar a pensar, isto está relacionado com triângulos semelhantes. Pelo menos, aparentemente, o triângulo CFE é semelhante ao ABE. E a lógica consiste no facto de um deles estar dentro do outro. Vamos provar isso mesmo. Além disso, aparentemente, o triângulo CFB é semelhante ao triângulo DEB. Mais uma vez, teremos de provar isso. Depois, talvez possamos ver as razões dos lados para CF e calcular quando será CF. Comecemos por provar que os triângulos são de facto semelhantes. Temos um ângulo de 90 graus em ABE e um ângulo de 90 graus em CFE. Se conseguimos provar que outro par de ângulos é congruente em ambos, provamos que são semelhantes. Como podemos ver, partilham este ângulo aqui. O ângulo CEF é o mesmo que AEB. Então, já vimos que dois ângulos correspondentes em ambos os triângulos, este ângulo é partilhado pelos dois, são congruentes. Então, podemos concluir que os triângulos são semelhantes. Também podemos ver que esta reta é paralela a esta, porque estes dois ângulos são iguais. Então, estes ângulos também são iguais. Não há dúvida que são triângulos semelhantes. Vamos escrever isso. Ficamos com isso arrumados. Sabemos que o triângulo ABE é semelhante ao triângulo CFE. E atenção! Tem de escrever as letras pela ordem certa. F é onde temos o ângulo de 90 graus e B também. E é onde está este ângulo cor de laranja. CFE. É semelhante ao triângulo CFE. Agora, vamos ver se conseguimos fazer esta mesma afirmação, mas no sentido inverso, no triângulo DEB. Mais uma vez, temos um ângulo de 90 graus aqui. Se este tem 90 graus, este também vai ter 90 graus. Temos um ângulo de 90 graus em CFB, outro em DEF ou DEB, como preferirem. Tem um par de ângulos correspondentes que são congruentes. E também podemos ver que partilham este ângulo aqui, no triângulo menor. Este triângulo aqui já não é o da direita. Partilham este ângulo aqui. O DEB é igual ao ângulo CBF. Já vos mostrei que este ângulo é congruente com este e este, que faz parte de ambos os triângulos. Portanto, é óbvio que é congruente consigo mesmo. Temos dois ângulos correspondentes que são congruentes. Então, podemos dizer que este triângulo maior é semelhante a este menor. Vou escrever isso. Também sabemos... Vou arrastar isto para a direita. Também sabemos que o triângulo DEB é semelhante ao triângulo CFB. A partir daqui, o que podemos fazer? Sabemos que as razões dos lados correspondentes de triângulos semelhantes terão de ser as mesmas. Mas só temos um lado de um dos triângulos. Então, nos casos de ABE e CFE, só nos foi dado um lado. Nos casos de DEB e CFB, também só conhecemos um lado. Não me parece que tínhamos muito material para trabalhar. Por isso é que este é um problema mesmo muito difícil. Vamos ver se ajuda a pegar num destes lados. Talvez um lado que seja partilhado por ambos os triângulos maiores. A partir daí, talvez consigamos fazer alguma coisa. Olhando para este comprimento, vamos assumir que BE é igual a Y. Vou escrever isto. Este comprimento todo é igual a Y. Ao menos dá-nos material para trabalharmos. Y é partilhado por ABE e DEB. Portanto, é capaz de ser útil. Depois, teremos de pensar nos triângulos menores que temos aqui. Então, vamos chamar este comprimento, OBF, X. IFE, se isto é X, é Y menos X. E introduzimos várias variáveis. Mas com as proporcionalidades e tudo isso, talvez, não tenha certeza, isto dê. Pelo menos teremos uma noção mais aproximada de até onde podemos ir com este problema. Mas agora podemos começar a trabalhar os triângulos semelhantes. Por exemplo, queremos calcular CF. Queremos saber quanto é CF. Sabemos que a razão dos comprimentos dos lados correspondentes destes dois triângulos vai ser constante. Por exemplo, a razão de CF para 9, os lados correspondentes, tem de ser igual à razão de Y menos X, que é este lado aqui, Y menos X. E o lado correspondente do triângulo maior? O lado correspondente do triângulo maior é este comprimento todo. É o comprimento Y. É igual a Y menos X sobre Y. Podemos simplificar isto um pouco. Calma. Vamos ver se conseguimos fazer o mesmo com o da direita. Mais uma vez, temos CF, o lado correspondente de D, E, B, E. Agora estamos a trabalhar o triângulo CFB e não CFE. Agora estamos a trabalhar este. CF corresponde a DE. Temos CF sobre DE é igual a... Vou usar uma cor diferente. É igual a... Estou a usar todas as cores. É igual a X sobre toda esta base, BE, que sabemos que é igual a Y, sobre Y. Isto é bem interessante. Parece que temos três incógnitas. Temos CF... Desculpem, já sabemos o que é DE. É 12. Podia ter escrito aqui CF sobre 12. A razão de CF para 12 é igual à razão de X para Y. Temos três incógnitas e apenas duas equações. Ao início parece difícil de resolver, porque temos uma incógnita, outra incógnita, outra, outra, outra e outra. Mas acho que podemos escrever esta expressão em termos de X sobre Y. E então podemos fazer uma substituição. Por isso é que isto era bem matreiro. Esta expressão pode ficar CF... Vou usar o mesmo verde. Pode ficar CF sobre 9 é igual a... Y menos X sobre Y é o mesmo que Y sobre Y menos X sobre Y. Ou então 1 menos X sobre Y. Limitei-me a distribuir o sobre Y por estes dois termos. Y sobre X menos X sobre Y, 1 menos X sobre Y. Isto é útil, porque já sabemos quanto é X menos Y. Desculpem, X sobre Y. Já sabemos que X sobre Y é igual a CF sobre 12. Significa que posso substituir isto por isto. CF sobre 12, e isto dá... Estamos na reta final. CF, que é o que nos interessa, sobre 9 é igual a 1 menos CF sobre 12. Agora temos uma equação com uma incógnita. Portanto, podemos resolvê-la. Podemos adicionar CF sobre 12 a ambos os lados. Temos CF sobre 9 mais CF sobre 12 é igual a 1. Só temos de encontrar um denominador comum. Acho que 36 dá. 9 vezes 4, 36. Mas se multiplicarmos 9 por 4, também temos de multiplicar CF por 4. Ficamos com 4 CF. 4 CF sobre 36 é o mesmo que CF sobre 9. E a isto adicionamos. CF sobre 12 é o mesmo que 3 CF sobre 36. E isto é igual a 1. Resta-nos, então, 4 CF mais 3 CF, que é 7 CF sobre 36, igual a 1. Para calcularmos CF, basta multiplicarmos ambos os lados pelo inverso de 7 sobre 36. Fica 36 sobre 7. Multiplicamos ambos os lados por isto, 36 sobre 7. Neste lado, estes cancelam-se e ficamos com... Ouvem-se agora aos rufos dos tambores. CF é igual a... Tudo isto cancela. CF é igual a 1 vezes 36 sobre 7. Ou apenas 36 sobre 7. E este problema foi muito interessante. Mostrou-nos que, se tivermos duas coisas... Suponhamos que isto aqui é um mastro, um pau, ou talvez uma parede, um edifício, qualquer coisa. Supondo ser uma parede. Se tivesse 9 metros de altura e esta tiver 12, e se esticar um cabo do topo de cada uma à base da outra, independentemente da distância entre elas, vimos que estão separadas por Y, independentemente da distância que as separa, o ponto onde os cabos se cruzariam será uma altura de 36 sétimos. Ou 5 e 1 sétimo. Independentemente da distância a que se encontram as paredes. Achei este exercício bem giro.